Olá, excelentes! Tudo bem? Tesouro Selic. Será que vale a pena para os seus objetivos? Você que está começando agora no Tesouro Direto, sabe qual é a principal característica desse título? Para quem ele serve? Será que ele atende aos seus objetivos? Você sabia que ele tem liquidez positiva todos os dias? Então, esta aula é para você que está começando a investir no Tesouro Direto e não sabe se o Tesouro Selic vale a pena. Pegue aí papel e caneta na mão, porque é isso que você vai aprender neste conteúdo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E sabe o que vale a pena e não custa nada? Você se inscrever agora aqui no canal, ative as notificações, o sininho que fica balançando aí, desta maneira, gratuitamente. Eu publico uma aula aqui, o YouTube te entrega aí no seu celular. Bora lá? Se você gostar da aula, no final, você deixa o seu like e comentário. Então, vamos lá. Característica desse título. Tesouro Selic, para você que está começando, este, de cara, é o melhor título. A principal característica dele é que ele acompanha a taxa Selic. Então, ele acompanha a taxa Selic. E mais do que isso, ele tem uma liquidez positiva. Significa que ele está positivo todos os dias. Então, não tem aquele negócio da marcação ao mercado, se você vender antecipado, se você vai perder dinheiro ou não. Então, fique tranquilo. Este título, ele tem a rentabilidade da taxa Selic. Se a Selic subir, ele acompanha. Se a Selic cair, ele acompanha um pouquinho. Então, vamos imaginar que você faça um investimento. E aí, no momento do investimento, você tinha uma Selic a 13,15. Passou 45 dias, esta Selic aumentou. A Selic subiu para 14%. Então, a partir deste dia, a partir desta data, seu título passa a render 14. Suponha que lá na frente, passou-se muito tempo, suponha que lá na frente, numa data, no futuro, essa taxa, ela cai para 10%. Ela veio caindo, 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 ela cai um pouquinho. A partir deste momento, aqui começa a render 10%. Mas você teve toda esta rentabilidade. A 14, a 13, a 12, até chegar aqui. Antes aqui também, então ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, até chegar aqui. Depois ele vai subir mais um pouquinho, ele vai descer. Mas o saldo sempre estará positivo. Então, se você quer investir em um título que é o mais seguro do Tesouro Direto, em relação à rentabilidade, em relação a não perder dinheiro, esse é o título que traz para você esta segurança. Prof, para quem é o título do Tesouro Selic? É para aquelas pessoas que estão começando a construção do seu patrimônio e estão construindo a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem sua reserva de emergência, significa que você ainda não é um investidor, uma investidora. Então, você precisa construir a sua reserva de emergência, que deve ser de pelo menos 6 vezes o seu orçamento. Então, aqui, 6 vezes o seu orçamento deve estar, a maioria deste valor, no Tesouro Selic. Por quê? A qualquer momento que você precisar resgatar, em dias úteis, até as 13 horas, você recebe o dinheiro até as 17 horas daquele mesmo dia. Então, serve exatamente para uma reserva de emergência. Então, o Tesouro Selic tem esta característica e é para quem quer construir a reserva de emergência. Também serve para quem quer construir a reserva de oportunidades. Então, aqui, oportunidades. O que acontece? Opa, ficou um pequitinho, mas coube. Reserva de oportunidade é para você aproveitar os outros títulos. Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, que, inclusive, eu vou deixar os links para você destas outras aulas aqui abaixo. Então, se você não sabe se o Tesouro IPCA vale a pena, se o Tesouro Prefixado vale a pena, se vale a pena fazer marcação ao mercado, todos os links para você continuar assistindo às aulas é praticamente um curso gratuito que eu estou te dando aqui para você continuar assistindo, tá? Se você já vem me acompanhando aqui em todas as aulas, meus parabéns. Depois você deixa os comentários se você está gostando deste conteúdo, legal? Agora, para quais objetivos, né? Quem é que usa o Tesouro Selic? Exatamente para quem quer atingir esse objetivo. Reserva de emergência, reserva de oportunidade. Não é um título que traz muita rentabilidade, porque ele vai acompanhar a taxa Selic. E o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA, mas em alguns momentos da economia, podem trazer para você uma rentabilidade maior. É muito importante que você atrele o Tesouro Selic aos seus objetivos. Eu chamo aqui de estratégia pessoal de investimento, tá? Então aqui, ele serve para curto, médio e longo prazo. Então, esse título é como se fosse um coringa, tá? Ele serve para investimentos de curto, de médio e longo prazo, para exerva de emergência, para exerva de oportunidade. Ele tem uma liquidez sempre positiva e, principalmente, ele traz segurança para você que está começando agora no Tesouro Direto. E vale a pena você ter esse título. Prof, mas existem outros investimentos de renda fixa que trazem uma rentabilidade maior que o Tesouro Selic. Sim, é verdade. E por isso, você deve diversificar a sua carteira e investir no Tesouro Direto para aprender. Investir no Tesouro Selic também para aprender e diversificar a sua carteira, que em alguns CDBs tem algumas limitações em relação a prazo, limitações em relação a valores, tá? Então, no Tesouro Selic, não. Você pode investir aí um valor até um milhão de reais por mês. Não sei se você sabia, né? Mais uma curiosidade aí do Tesouro Direto para você, legal? E agora, me conta, o Tesouro Selic vale a pena para os seus objetivos? Comente abaixo aqui deste vídeo, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza